Olá, segue nossa linha de cargas aqui, tá gente, vai ter duas versões, uma de acima de 4 GHz e outra até 1.5 GHz, tá bom, ó, somos a empresa nacional de engenharia gerando empregos aqui no Brasil, tá bom, ó, somos a empresa com mais de 8 anos de mercado, tecnologia nacional, aqui é um conector N, né, ó, bem acabado, tudo em latão, né, com banho de níquel, os contatos aqui em banho de ouro, não sei se dá pra gente enxergar aqui, tá, respeito às normas internacionais, essa versão aqui nós vamos ter em dois modelos, um até 1.4, 1.5 GHz e outra versão acima de 4 GHz, e vamos ter também como somos a empresa nacional, ó, na versão aqui N fêmea, N macho, TNC fêmea, perdão, SMA fêmea, SMA macho, vamos ter aqui, ó, BNC macho, o TNC macho, a versão aqui, é conector UHF, aqui ó, mini carga, né, vai até 5 watts, vamos ter versão também até 10 watts, tá bom, pras duas versões, de 1.4 até acima de 8 GHz, e 5 watts, hein, gente, e outra versão de 10 watts, vamos ter o kit aqui também, ó, nessa versão N macho aqui, que é o load, o open e o short, pra calibração de equipamento site master, beard, e outros equivalentes aí, tá bom, e vamos ter nessa versão aqui também, ó, o load, o open e o short, versão N fêmea aqui, também o mesmo esquema, ó, todo feito em latão, com banho de ouro, ó, isso dá pra ver melhor aqui, o banho de ouro aqui, tá bom, e é isso aí, ó, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá vendo que a gente tá gravando aqui em ar livre aqui, tá, porque hoje o momento tem muito de alegria aqui, pra uma empresa nacional, gerando empregos aqui no Brasil e produtos nacionais aqui, ó, ó, aqui dá pra realçar melhor o banho de ouro também, tá vendo, ó, dá um zoom aqui, vê se vai melhor, e é isso aí, tá bom, se possível aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários aqui, essa é a nossa linha de produtos aqui, das versões de 1.4 ou acima de 4 GHz, e a versão de 5 watts e 10 watts, tá bom, tá certo que os 10 watts é pra uso, assim, não contínuo, né, porque ele não tem dissipação, né, pelo fato da dimensão ser bem minúscula, porque é pra uso em laboratório e calibração de antenas, equipamentos, etc, pra quem tem radiomador, etc, lembra de subir com a antena lá, leva a carga de referência, rosqueia lá no topo e aferir lá, se tá certo, lá, ó, a impedância do cabo, se não entrou água, etc. Bom, muito obrigado pelos nossos vídeos, um abraço aí e até a próxima aí, valeu. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL